Oi, oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Meus amores, espero muito que sim Tô cansada já Tô subindo na ladeirinha Porque eu tô indo no mercado, né? Como vocês podem ver aí no título Hoje eu vou fazer com vocês as minhas comprinhas do mês Como eu sempre faço E aí, gente Já tá vendo o logo do mercado, né? Tô quase porta do mercado, vou entrar aqui E se você é novo por aqui Gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve Deixa o like Comenta que ajuda muito Ai, gente Mas eu canso, sou sedentária Eu faço faxina em casa Não subo ladeira E aqui tem uma ladeirinha Pra subir, ó Morrinho Aí é isso, gente, tô aqui chegando no mercado já E vou gravando um pouquinho Pra vocês, tá bom? E é isso, bora pro vídeo Gente, já tô aqui no mercado Não sei se vocês vão ter conseguido ouvir direito Porque eu vou estar de fone, tá? Aí eu vou pegar um leite E eu vou mostrando um pouquinho das coisas que eu pegar aqui pra vocês Espero que o áudio esteja bom Hoje o leite parmalate e o leite batavo tá em promoção Tá R$2,99, gente E é isso, eu vou pegando as coisas Cara de doida Vou mostrando pra vocês, tá? Gente, tá R$2,99, tá vendo? Batavo e parmalate Aí eu peguei uma caixa aqui já E hoje eu não vou E hoje eu não vou levar muitas quantidades Igual eu levo todos os meses quando eu faço compra Porque no final do mês eu vou fazer mais uma compra Tipo uma mini compra, sabe? Vou fazer uma comprinha aqui pra dar pra 17 dias E no final do mês, lá pro dia 23, 24, eu faço outra compra, né? E é isso Aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou pegando Bom, gente, já catei algumas coisas aqui, ó Que tá no carrinho Catei açúcar também Tô na parte do pesado Aí eu vou pegar só um desse, ó Esse daqui tá o mais barato Aqui tá R$20,95 Eu vou levar só um Saboroso Eu gosto desse arroz também, gente Ui Vou levar só um porque é só pra 17 dias Aí depois eu vou e compro mais Vou levar feijão também E é isso, gente Eu vou mostrando um pouquinho Eu não vou mostrar muito aqui no mercado Porque se não eu chego em casa e não tenho o que mostrar, né? Aí eu vou pegando e vou mostrando assim De relax Aqui na parte dos olhos agora Tá? O mais baratinho tá esse aqui, ó Que eu amo Que eu amo Sei lá Eu vou levar só um porque já tem um lá em casa fechado E aí um só dá, então Ó, o mais baratinho E é isso Eu vou virar agora Olha Só uma panela dessa aqui Essa panela é muito boa, hein, gente? Olha só Gudo danado, né? Só uma dessa é R$99,00 Que maravilhosa Olha a cor Perfeita, né, gente? E aí, gente Sobre o vídeo Sobre o vídeo das comprinhas, né? Pro brigadeiro Que eu vou fazer Graças a Deus deu tudo certo Vou fazer as comprinhas Pro brigadeiro O próximo vídeo, né? Pode ser que seja já fazendo As comprinhas Ou fazendo brigadeiro e tal E aí, gente Vocês me falaram Aline, mas a panela é muito cara Calma, gente Eu só fui ver o preço mesmo Eu não ia levar aquela panela absurda de cara Nem aquela vasilha também, gente Porque tava muito cara Eu procurei preços menores E achei, graças a Deus Então não se preocupem, tá bom? Que eu sei economizar nessa parte, né? É isso Vou continuar fazendo minhas comprinhas aqui O banho desse quero aqui, gente É um quilo e pouco Olha o tomenzão Tá muito baratinho Tá R$6,50 E quero E o ketchup quero é muito bom A marca, gente E o gosto também Gente, tô aqui no hortifruti Já peguei tudo isso daqui, ó De legumes, frutas Algumas frutas Com até bandejinha de morango Tá? Mas aí, gente Eu vou mostrar tudo pra vocês Com calma lá em casa Agora eu vou na fila Pesar tudo Ver quanto que deu E essas daqui São minhas compras Até agora Já peguei bastante coisa, ó Agora eu tô aqui na parte de higiene Vou pegar Sabonete Passa de dente E é isso, gente Tô cansada Minhas pernas Tão doendo De tanto andar Vou levar esse aqui Eu gosto dele Sempre levo Palma Olive, gente Acho muito gostoso O cheiro Esse daqui é Nutrigelé real De proteína Gente, tô quase terminando As minhas compras Já, ó Quase terminando Falta pouquíssimas coisas Pra eu me pegar E já ir pro caixa Não tô mostrando muito Pra vocês, gente Porque se não Como eu sempre falo, né Porque se não Quando eu chegar em casa Eu não vou ter o que mostrar Deixa eu mostrar tudo Deixa eu mostrar tudo O que eu pego aqui Ai, ai Tô cansada já Sério Vou pegar mais algumas coisas Que faltam E partir o casa Gente, terminei minhas compras E agora Estou indo para o caixa Pra eu poder ir embora, gente E aí o Vangos Eu nem falei Mas o Vangos Ficou em casa Com as crianças Tá bom Aí eu vim sozinha Terminei minhas compras Tô chamando o elevador Agora Meu carrinho tá aqui E é isso Agora eu vou pegar um táxi Um táxi Pra eu ir embora Eu tenho que ir logo Porque o Vangos Não vai trabalhar, gente Ele que tá com as crianças E aí quando eu chegar lá em casa Eu mostro tudo pra vocês Que eu comprei, tá bom Eu mostro total Tudo certinho Como eu sempre faço E é isso, amores Agora eu deixo eu ir embora Porque eu já tô morrendo De cansada De estar aqui nesse mercado Sério Graças a Deus Consegui comprar as coisinhas Desse mês Tô muito feliz Quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês, tá Então é isso Até em casa Bom, gente Cheguei aqui em casa Já fiz minhas compras Do mês Do mês não, né Porque eu falei Como eu falei lá no mercado Essas compras aqui É pra no máximo 20 dias E aí quando eu receber novamente Eu vou e compro Mais as coisas que eu preciso E tal Né E vou mostrar pra vocês aqui O tanto de coisas que tem aqui no chão Pra vocês terem mais ou menos Uma base assim De quantas coisas eu comprei E aí no final Eu mostro o valor Quantos itens Que eu consegui comprar esse mês E tal Tá assim, tá Meu chão tá limpo Porque minha casa tá limpa O chão da minha casa está limpo Eu coloquei as compras Todas aqui no chão Já tem algumas na geladeira Né Mas a maioria tá aqui no chão Tem aqui em cima também Tem outra daqui Eu vou lavar já E tem ali Oi, João Refri Gente, é isso Eu vou organizar aqui minha cozinha Vou organizar a louça Aqui as coisinhas E daqui a pouco eu volto Mostrando tudo que eu comprei Pra vocês, tá bom E é isso Lembrando, gente Deixar o like Deixem o like no vídeo Meus amores Por favor Se estão assistindo o vídeo Sabe Assistem o vídeo Acho que praticamente inteiro Mas não deixam o like Deixa o like, por favor Que me ajuda muito Sério Quando você deixa o like O YouTube entende Que você gosta E também recomenda o vídeo Pra outra pessoa Então por isso que é tão importante Deixarem o like no vídeo Tá bom Por favorzinho Então é isso Já já volto Pra mostrar tudinho Pra vocês Bom, aqui em cima Já deixei primeiro Os legumes Frutas Pra mim Tá mostrando pra vocês Pra mim já guardar E aqui, ó Aqui atrás tem Comprei laranja Quatro laranja Pera Para as crianças Comprei limão Quatro limão também Quatro, cinco Duas cartelinhas de morango Gente, tava muito baratinho Os morangão bonito, ó Tava por R$2,99 Hoje lá Eu sempre tô vendo As bandejinhas por R$5, R$6 E hoje tava bem conta Eu ainda trouxe logo duas Comer com tapioca Adoro Aqui também tem mamão Mamão papai Era R$2, tá gente? Por isso que tá esse preço aqui, ó R$5,14 Aí o Vanessa já pegou um Já comeu Desenvolve o serviço Aqui tem maçã Eu peguei duas maçãs Que deu R$1,83 Aqui tem uma bandejinha de brócolis Que foi R$5,99 Temos também beterraba Três beterrabas Que deram no valor de R$3,11 Tem aqui também cenoura Peguei três cenouras Que deu R$0,88 Peguei alho, gente Um alho grandão, bonito Que deu R$6,81 E aqui tem batata Batata lavada Que deu R$4,12 Então foi isso aqui de hortifruti Que eu peguei Agora já vou higienizar E guardar na gavetinha ali da geladeira Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês As partes dos frios E também das misturas que eu comprei Tá bom? Pra eu poder guardar logo também É... Aqui, ó Aqui atrás comprei linguiça, gente Linguiça perdigão Que deu... Não tem nem preço, gente Mas tinha dado R$15,00 Tá? Comprei aqui também Salsicha Que deu R$10,64 Comprei uma bandejinha aqui de mussarela Que deu R$6,25 Vem até que vem bastante, ó Comprei também Duas cartelas de peito de frango Tá? Esse daqui que foi R$6,23 E esse daqui que foi R$8,31 Ó É sem osso Também comprei É... Um pedaço de bife aqui Patinho Que deu R$8,56 Aqui eu comprei Deixa eu botar a esquerda aqui Aqui eu comprei Quatro steak de frango Comprei aqui Quatro hambúrguer Esse hambúrguer aqui, gente É de 90 gramas Olha só que grandão Pra mim fazer o lanche Hoje pra mim e pras crianças É... Comprei aqui essa batata Batata premium Foi R$10,00, gente E comprei aqui um gomo de calabresa Que foi R$6,10 E também aqui, gente Que é mistura, né Pra mim é mistura Comprei uma cartela de ovos Ó, com 20 ovos Que foi R$10,00, tá? Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O grosso, né O grosso que eu falo É arroz Feijão, essas coisas, tá? Aí aqui embaixo Comprei um pacote de arroz Se vocês viram lá Arroz saboroso Peguei um pacote Peguei também Dois pacotes de açúcares Porque hoje eu amo a madeira, né Aí eu coloco açúcar Aí vai rápido Também peguei um pacote de sal Um quilo de sal Tava R$0,99 Peguei aqui dois feijões chibata Gente, esse feijão é muito bom Branquinho, 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 branquinho Não precisa nem pôr de molho Que ele é branquinho E aí eu paguei R$6,49 em cada Peguei aqui um vinagre de álcool Paguei R$1,59 Um ketchup Desse daqui de um quilo Paguei R$6,00 e pouco Vocês viram lá, né? Essa marca é muito boa Peguei aqui um azeite Do chefe Paguei R$8,00 Um óleo Que vocês viram lá Que acho que tava R$7,49 Ou R$6,49 Se eu não me engano Dois molhos de tomate Que foi R$29,00 Desse daqui com o Gini Não peguei muitos, né? Como eu sempre pego Porque a gente não tá comendo aqui muito Só eu e a Esther mesmo Quando vai fazer o molho Minha esposa às vezes come Mas não sempre E aí Peguei essa batata palha aqui Tá? Que foi R$2,99 Aí foi isso aqui do grosso Que eu peguei Vou mostrar mais coisinhas pra vocês, tá? Aqui atrás eu comprei Esse pão de hambúrguer Que é o tamanho dele Pra combinar com Aquele hamburgão também Eu comprei esse aqui 4 pão de hambúrguer Foi R$4,99 Comprei duas latas de mucilão Pro João, né? Que ele é o bezerro da casa Foi R$7,00 e pouco As duas latas Aqui eu comprei R$13,08 De galinha caipira Que foi R$1,49 Aqui tem esse chocolate aqui Herbsey Muito bom Herbsey Nem sei falar Mas é bom demais Aí eu comprei também Dois cookies Dei uma pausa E coloquei a bolacha Que eu comprei Duas bolachas dessa aqui Só que o João e a Esther Já abriu uma Peguei também aqui Quatro cartelas de Danone, né? Uma dessa daqui Mais simplesinho Elege De morango Duas da Elege também Do vermelhinho Carmelhinho E esse daqui Da Batavo De chocolate Da Patrônia Canina E aqui Comprei um leite moça A pausa também Já peguei aqui A tapioca, né? Que eu comprei Pra comer Com morango Uma delícia E aí Paguei R$3,99 Nessa tapioca Então isso daqui Eu comprei De algumas besteirinhas Agora eu vou mostrar Os produtos de higiene E limpeza Vou mostrar pra vocês Que tá aqui no chão Os produtos de higiene E limpeza, tá? Aí aqui embaixo Tem papel higiênico De 12 rolos Comprei um Foi R$14 Comprei também Quatro sabonetes, gente Mas não sei onde tá O outro E um eu abri Pra colocar no banheiro já Peguei também Buxinho de lavar louça Duas patas de dente Mais uma já coloquei No banheiro Dois sabões Em pó surf Eu gosto demais Do sabão em pó Acho muito bom Porque quando eu não tenho Amaciante Eu uso Ele dá um cheirinho Bem bom na roupa Peguei aqui também Três detergentes Ó Da Minuano Um Ajax De flores Muito cheiroso Peguei aqui também O meu queridinho Dardig Meu shampoo Ceramidas Peguei esse Amaciante P Intenso Pra mim testar Pra ver se o cheiro Fica na roupa Que eu nunca testei Aí foi R$5 Peguei aqui Uma água sanitária Da Suprema Aqui tem papel toalha E por último Peguei aqui Uma caixa de leite Com 12 leites Você sabe que eu costumo Comprar duas caixas de leite Só que aí como eu falei Pra vocês Que é só pra No máximo 17 dias Essa compra Eu não vou Eu não comprei Duas caixas de leite Porque aí no final do mês Eu compro de novo E foi isso Meus amores Que eu comprei Minhas comprinhas Agora eu vou mostrar Pra vocês A minha dispensa A minha geladeira Como que ficou Vou organizar Esses produtos Aqui primeiro E é isso Aí eu mostro pra vocês Como que ficou Aqui a minha dispensa Tá bom E também eu mostro O valor total Que deu As compras E quantos itens Eu comprei Quantos itens Vocês acham Que eu comprei Chutem aí Antes de eu falar E é isso Se você estiver assistindo Esse vídeo até aqui Deixa aí nos comentários Lime todo dia Tá bom Pra eu saber Que você assistiu Esse vídeo Que eu vou ficar Muito, muito feliz Vou começar A mostrar aqui O armário Aqui em cima Tá Eu deixei as duas Latas de Mousselon Aquela ali Já tinha Um nescalgetinha Aqui tá lista Fica isso daqui Em cima, né Aqui Eu deixei o pão De hambúrguer Tem esse pão Aqui integral Que é do Langston Tem mais um pão De hambúrguer Aqui E um E um Aí tem Metade de uma bolacha Que a criança abriu E metade de um Pacote de açúcar E é isso Aqui Aqui tem isso E aqui embaixo Vou tentar mostrar Pra vocês Sem o flash Gente Porque o meu celular Tá descarregando Por isso que eu não vou Conseguir mostrar Com o flash Aí aqui Mas eu acho Que dá pra vocês Ver, né Aqui tem os Três pacotes De miojos Os cookies A bolacha Tem essa caixa aqui Que fica com os mantimentos Aberto Que eu coloco aqui Tem os dois olhos ali Vinagre Aqui tem a tapioca Aqui embaixo, gente Tem o arroz Eu mudei Eu colocava o arroz Aqui em cima Mas eu mudei Eu preferi colocar aqui agora Aí aqui tem um arroz Dois açúcares Tem um pacote de macarrão aqui Deixa eu abrir aqui desse lado E aí aqui Ó, o pacote de arroz O açúcar Batata palha Dois feijões Tem metade de um feijão Aberto ali na caixa também Aqui O sal Uma farofinha E é isso Tem esse negocinho Que eu ganhei Que eu não sei nem o que é Então você fazer É manjar de pouco E é isso que tem aqui no armário Agora E do lado do armário Tá a caixa de leite Como eu sempre deixo aqui Vou mostrar aqui dentro agora Vou mostrar primeiro O freezer, gente Tá assim, ó Esqueci de mostrar pra vocês Mas eu também comprei Um refrigerante Suquita de uva Ó Aí aqui já tinha Essa metade Dessa calabresa aqui Aí ficou os hambúrgueres Os steaks Essa batata Aqui atrás As bandejinhas E aqui ficou A salsicha E a linguiça ali atrás Eu ia comprar fígado Mas no mercado Não tinha Aí aqui do lado Um pedaço de bacon Um pedaço de calabresa E esse papel Sufilme Sufilme aqui E aqui embaixo, gente Tá assim, ó Aqui em cima Como eu sempre deixo Doce garrafas de água O leite Aí deixei o ketchup aqui Aqui atrás Tá o O azeite Tem vinagre Aqui Ali é um suco de momão Que o Bande fez Aqui embaixo As cartelas de Danone Aqui dentro Tem Brópolis Pronto Deixa eu ver se eu consigo abrir Ops, ops Tem brópolis, ó Prontinho aqui Eu não comprei margarina Porque tinha Tem dois potes de margarina Tá vendo Pó feijão Aqui os potes de frios Aí como eu comprei A mussarela Tinha presunto Eu coloquei aqui também Aí aqui embaixo Tem Meu pote de tempero Que eu nem tô usando Tá parada aqui Que eu não tô usando tempero Esses dias, né Só quando a comida É pra mim Pra Esther Aqui tem os ovos Ali um potinho Que eu deixo Cebola Alho Tomate Quando eu corto As coisas Eu deixo ali Aqui, gente Nesse pote Tem os morangos Eu lavei ele Bonitinho Com o produto Que a minha sogra me dá Sempre Que ela pega no posto Que é pra matar Os germes Essas coisas Sabe Que fica nas frutas Eu lavei Tudo bonitinho Olha só que os morangos Lindo, gente Lindo, lindo demais Eu amo Morango com leite moça Morango Na tapioca Aí aqui embaixo Tem dois morangos de tomate Na verdade três Porque esse aqui eu ganhei Mas eu não usei ainda Tem o milho Que é da compra passada Aqui na fruteira Tem as laranjas Limão Aqui tem A beterraba E a batata Aqui tem batata doce Que o Vangos comprou ontem A maçã Aqui as cenouras Eu coloquei aqui nesse papel Se o filme Pra elas não mocharem Tem o mamão A bandejinha de brócolis Aí aqui Embaixo tem cebola Alho E um tomate Então é esse que tem aqui na gaveta Logo aqui do lado Já tem A maionese E um ketchup Eu comprei outro, gente Porque esse aqui é picante E arde tudo Aqui em cima tem sucos Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu comprei diversos sucos Frisco Porque eu gosto deles Não gosto de tangue Eu vi uma escrita falando Que no Rio de Janeiro Eles fazem tangue E deixa por uma semana Porque ele é bem grosso Pra parecer suco natural Ai, eu não gosto de sucos Sangue não, gente Por isso mesmo Tem que beber no dia Se deixar pro outro dia Ficar grosso igual Não gosto Aí comprei vários sabores aqui Uva, limão Mamão com salada de fruta E assim por diante Aqui já tinha um creme de leite Comprei esse leite moça Leite condensado E comprei uma barrinha aqui De chocolate E é isso, gente Que tem aqui na minha geladeira Ó Tá? Graças a Deus Conseguimos abastecer Vou montar pra vocês o total Acho que eu vou aqui pra baixo A nossa lista foi essa aqui Ó Tá? Aí aqui, gente Deu 82 itens Tá vendo? E aqui por último Eu tomei uma coquinha de latinha lá Aí deu Aí aqui deu Num valor de 394 e 22 reais Eu paguei o cartão Paguei o cartão Paguei um pouquinho de dinheiro E um pouquinho No cartão de débito também Aí deu isso daqui, gente Enterei alguma coisinha Que vocês estão vendo, né? E é isso É isso daqui As nossas compras desse mês E também aqui, gente Nesse valor Tá Já tá registrado Dois pacotes de calda Que eu comprei pro João Vou até mostrar pra vocês Comprei aqui Dois pacotes de fralda Pompom Extra G Que é o que o João usa Essa daqui, gente Ela é boa A qualidade dela Aí ele não usa tanto Sabe? Igual se for uma mais simplesinha Ele usa muito Aí eu comprei só dois pacotes Né? E é isso Aí foi isso que eu comprei Com aquele valor E só as fraldas, gente O pacote foi 19,99 Cada pacote Tá? Então no caso 20 reais, né? E foi essa Meus amores As minhas compras Desse mês De fevereiro Lembrando Como eu falei É só pra Essas compras aqui É só até o meio do mês Porque depois Eu vou ter que fazer Outras compras, né, gente? Porque senão Eu teria comprado mais coisa Mais arroz Mais feijão E enfim Foi isso que eu gastei Esse mês Glória a Deus Que Jesus abençoou Conseguimos colocar O alimento dentro de casa E a mistura, gente Foi pouquinha, né? Mas a gente sempre vai comprando De picada a mistura, né? Porque é o que mais vai, assim É... Mistura e frutas E fralda também do João É o que mais gasta Fralda nem tanto agora, gente Porque ele já tá, né? Tá crescendo E aí tá mais espartinho e tal Tô tentando desfraudar ele também Tá difícil, mas eu tô tentando, né? Quem me acompanha lá no Instagram viu E é isso Me acompanha lá no Instagram também Que vai estar passando aqui na tela É ali no Style com dois E Gente, me acompanha lá Porque eu posto várias coisinhas E aí você fica por dentro das coisas, né? Se vocês me seguem lá também Antes de eu trazer aqui pro YouTube Porque tem muitas coisas que eu falo lá Que eu não falo aqui no YouTube Então me sigam lá, tá bom? Eu espero vocês lá Se não tiver no Instagram Façam-a rapidinho Que é muito fácil de criar E me sigam E é isso, amores E também pra falar, né, gente Sobre os brigadeiros Que essa semana já Não sei se eu vou amanhã Amanhã é domingo Não sei se vai ter loja aberta e tal Mas eu já queria já começar a vender Semana que vem Mostrar pra vocês preparando, tá? Eu não vou comprar um monte de coisa cara, gente Porque eu sei que eu não tenho Tanto dinheiro pra investir agora E também eu quero mais ter lucro Do que investir, né, gente? Vou comprar, assim, as coisinhas boas, né? Que é aquela vasilha Que tampa Sem ser de 50 reais A última que eu vi no mercado De 17,90 Porque aí ela é mais fácil de segurar, né, gente? Talvez aquela bandeja Eu fiquei com medo Porque eu tô com medo De, tipo, dela escapar O fundo dela Cair Porque como eu vou estar levando na mão E aí eu tenho medo disso, né? E como eu sou meio atrapalhada Eu não consigo confiar Vou comprar os blisters Vou comprar as coisas dos brigadeiros Vou mostrar pra vocês, tá? E é isso Eu só mostrei mais coisas lá A panela, essas coisas Porque se eu continuar no ramo, gente Eu preciso investir, né? Mais pra frente Mas a balança é certeza que eu compre Porque eu quero, né, que os meus brigadeiros Sejam pesados certinho Pra mim não perder massa e tal, né? Ou deixar um maior que o outro E é isso Aí já estou com um valor Pra poder comprar as coisas, gente Deus abençoou Graças a Deus Foi um dinheiro abençoado, né? Graças a Deus Eu orei pra ele E ele ouviu minhas orações E mandou esse dinheiro pra mim, gente E eu tô muito feliz Vou conseguir, né, começar A fazer os brigadeiros pra vender Até semana que vem E tô pensando, gente Em sair até três vezes na semana, tá bom? E vou ir mostrando tudo pra vocês Provavelmente semana que vem Já tem vídeo aí Saindo pra rua pra vender E vai ser bem legal, gente, né? Tem várias meninas também Que tão falando que querem ver Como que vai ser pra poder começar no ramo E é isso A gente que sonha Que tem nossas coisas, né? A gente precisa correr atrás Gente, eu tô falando assim Porque minha boca Ela tá doendo demais Aqui embaixo, sabe? Cortou tudo Meus lábios aqui embaixo E tá pegando ferrinha, gente Aí, tipo, tá cortando E como eu não tô acostumada, né? Mas com o aparelho embaixo Tá cortando tudo minha boca Aí, tipo, tá muito horrível Mas, enfim Ontem doeu, doeu, doeu bastante Esse aparelho aqui doeu muito Mas hoje já tá bem melhor E, enfim, amores Foi isso, né? E foi essa Nossas compras do mês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem like Comentem aqui embaixo O que vocês acharam, tá bom? Vocês já acharam que deu bom Que deu ruim O preço O valor E também a quantidade de coisas E é isso Um beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, lindezas Tchau, tchau Tchau, tchau